Hoje a tropa tá presente, eu vou falar o que tu gosta Hoje a tropa tá presente, eu vou falar o que tu gosta É ele mesmo, ele mesmo, é o DJ Nogueira, é o DJ R7 Quem caadinha, sarradinha, travadinha Vai novinha, vai zavada, vai cedando devagar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar, vou cedá pra suar Pensei que era amadora, mas era profissional Essa sarrada de bunda no pau Sarrada de bunda no pau Pensei que era amadora, mas era profissional Essa sarrada de bunda no pau Pensei que era amadora, mas era profissional Mas hoje a tropa tá presente, eu vou falar o que tu gosta É ele mesmo, ele mesmo, hein? É o DJ Nogueira, não o DJ R7 Quem é carradinha, sarradinha, travadinha Vá novinha, avançada, avançadora devagar Quem é carradinha, sarradinha, travadinha Vá novinha, avançada, avançadora devagar Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar a buceta pra suar Sua buceta, sua buceta, sua xereca Pensei que era amadora, mas era profissional Essa sarrada de bunda no pau Essa sarrada de bunda no pau Pensei que era amadora, mas era profissional Ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo O DJ Nogueira, o DJ R7 Essa sarrada de bunda no pau 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 Obrigado.